O teu murmúrio é aquilo que eu quero Tu és aquela coisa solitária de viver És aquela vida de ovação Guardei o que não disseste num paninho de enchuval Guardei o mapa dos caminhos que desbravaste sem igual Guardei o que não disseste num paninho de enchuval Guardei o mapa dos caminhos que desbravaste sem igual Sem fitas nem laços Sem testemunhas nem abraços Sem clima tropical Sem fitas nem laços E tu sabes, bem sabes O teu murmúrio é aquilo que eu quero Tu és aquela coisa solitária de viver Aquela vida de ovação Tomaste conta de mim Minha relíquia esquecida Minha doçura perdida Às vezes o silêncio é touro Outras de prata Pumas de chumbo E por vezes mata Tomaste conta de mim Tomo eu Tomo eu agora a ver E vai E tu sabes, bem sabes O teu murmúrio é aquilo que eu quero Tu és aquela coisa solitária de viver Aquela vida de ovação Minha relíquia esquecida Minha doçura perdida O teu, o teu murmúrio é aquilo que eu quero E a chuva a cair Em Lisboa Na Nazaré No Guadiana Em Paris Em Berlin Em New York Tu és aquela coisa solitária de viver O teu murmúrio Tu és aquela vida de ovação O teu murmúrio Tu és aquela vida de O teu murmúrio Tu és aquela vida de O teu murmúrio Tu és walnut Tu és el此í T понимi Que fúsus Tu és един Tu és buret Tu és uma figura Mais mogáce Tu és uma находится Tu és umaidelity Uruguay Tu és el Tú és un Tu és un